...entrada para a equipe da Vamp, porque se eles conseguirem é muito difícil. Isso aqui é muito importante, a Astra, esse trabalho do Poço Gravitacional, sempre muito difícil. Muita muito, domínio rápido, com domínio lento, MW Zera, meu Deus, ele levou 4 num piscar de olhos MW. Realmente, não pode brincar com ele, você está deixando a fera.